Será que esse método da esposa Fênix, ele funciona mesmo? Eu digo pra você que funciona, mas de que adianta eu dizer, um monte de esposa dizer, se você não tá ouvindo a voz dos maridos? Então agora eu tô voltando com um quadro chamado Cartas para a Flávia. E eu vou reinaugurar esse quadro com um depoimento. Você tá preparada? Pega o lencinho, senta, porque a minha equipe toda ficou super emocionada. Esse depoimento que eu vou te mostrar agora, ele é um depoimento do marido de uma aluna do curso Esposa Fênix. Vou até deixar o link aqui pra você, porque olha, depois desse eu tenho certeza que você vai querer entrar. Presta atenção que eu vou ler pra você agora. Bom, se por acaso você não me conhece, eu sou Flávia Mariano e eu sou criadora do método da esposa Fênix, que funcionou pra resgatar o meu casamento, e você vai ver. Eu acho que é o método aonde existem mais maridos agradecidos neste mundo todo. Ouve, presta atenção. Vamos lá. Oi Flávia, meu nome é Joel. Eu sou esposa da Juliana. Confesso que os vídeos são muito bons. E também dizer que sofri muito com ciúmes e possessões extremas de minha esposa, que era extremamente paranoica, ao ponto de me fazer perder trabalhos por conta dessas paranoias. Nossos sonhos viraram pesadelos, ao ponto de acabar com o nosso casamento. Aí aconteceu dela conhecer o curso da esposa Fênix. Confesso que não coloquei fé nisso. Nesse curso, visto os 17 anos de ciúmes e sofrimentos. Sem contar a negligência como mulher. Realmente parecia minha mãe. Jesus, ele ficou... Aí, no meio do curso Fênix, teve um quebra-molas, como vocês falam, que quebrou de vez. Então, eu disse pra ela, cadê a esposa Fênix? Nos separamos por 30 dias. Enfim, voltamos, nos alinhamos e quis ver se realmente ela mudaria. Tem mesmo, gente, no meio do caminho aí, muitas vezes, essa dúvida, né? Será que ela mudou mesmo? Será que ela tá realmente se sentindo poderosa desse jeito? Rola, às vezes, essa dúvida do marido sim. E é por isso que você tem que persistir. Olha o restante aqui. Então, vi muitas coisas mudarem. Minha esposa se tornou outra mulher, mais confiante e mais mulher que mãe. Nossos sonhos voltaram a ser sonhos e não pesadelos. Gostaria de agradecer a você, Flávia, pelo curso, pois ele está mudando a vida não só da minha esposa, mas também a minha, pois hoje tenho paz. Aonde quer que eu vá? Em casa, no trabalho e em minhas viagens de trabalho. Também confesso que no começo achei o curso um pouco caro. Hoje, sei que a felicidade e a paz não têm preço. Valeu cada centavo. Sei que mudanças levam tempo, tanto para minha esposa quanto para mim. Mas sei que essas mudanças já são visíveis. Muito grato, Joel. Ele autorizou que eu divulgasse esse depoimento e ele fez esse depoimento dentro do próprio curso da esposa Fênix. Então, muitas vezes, a gente tem dúvida e a gente vai colocando empecilhos na nossa frente. Ah, será que isso funciona? Ah, eu já tenho tanto tempo de casada. Ah, o nosso casamento já está tão desgastado. E o próprio homem, muitas vezes, ele duvida que isso seja possível. A culpa é dela, a culpa é dele. A culpa não é de ninguém. A culpa é que não nos ensinaram a ser marido, a ser mulher, a viver feliz dentro do relacionamento. E é isso que eu trago dentro do curso da esposa Fênix em todo o meu conteúdo. Por isso que é tão diferenciado. Por isso que é tão poderoso, é tão potente, é tão eficiente. Gente, você, nesse momento, está um passo de ser valorizada por esse homem que você ama, por esse homem que, nesse momento, parece que está tão distante de você. São exemplos como esses que, do fundo do meu coração, fazem eu acreditar que aí na sua casa também pode haver essa transformação. Ela acreditou, ela mostrou, ela se transformou e o casamento dela foi restaurado. Hoje ela tem um marido grato porque ela, hoje, é uma esposa que realmente está com a sua vida transformada e se transformou em esposa e não mais mãe possessiva. Então, estou muito feliz de dividir esse depoimento com vocês. Estou muito feliz de voltar a ter esse quadro de cartas para a Flávia. Se você quiser mandar, se você quiser o link para você mandar o seu depoimento, dar um pouco da sua história, aqui para o Cartas para a Flávia, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo, aqui nos comentários, mas também vou deixar o link para você no curso da esposa Fênix. Quanto mais tempo você esperar, mais tempo você vai viver em um casamento desgastado e que não precisa ser assim. Quando não tem jeito, tudo bem. Mas quando tem jeito e você escolhe fechar seus olhos, realmente é cruel com você mesma. Vamos juntas, um beijo enorme para você. Nunca desista dos seus sonhos. E tchau.